Fala, galerinha! Esse é mais um vídeo do Elefante Literário. Eu sou o Norberto, pra quem ainda não me conhece. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Homem que foi para Marte porque queria ficar sozinho, de David M. Barnett. Esse livro aqui eu recebi de parceria com a editora Record e foi um livro que, assim, me surpreendeu bastante, se bem que eu já esperava que fosse uma boa leitura só de ler a sinopse. Tem uns momentos na vida da gente que a gente pensa assim Meu Deus, eu não queria interagir com ninguém. Eu queria ir para o espaço, ficar só eu lá, sem ninguém para me perturbar, para tirar meu juízo. Uns dias que estão, assim, no limite, né? É desse jeito que o protagonista da gente vive. O nome dele é Thomas, mas ele é muito conhecido e chamado aqui no livro de Major Tom, que, na verdade, seria Major Tom, que é muito conhecido, na verdade, aqui, e muito relacionado pelos personagens do livro com a música Space Oddity, de David Bowie, que é uma música que fala de espaço, não sei o quê, e que tem Major Tom, e as pessoas fazem essa ligação. Enfim, é uma curiosidade porque o protagonista não gosta dessa música, não gosta do cantor, não gosta dessa relação que fazem, e as pessoas continuam fazendo isso com ele. É divertido esse livro porque ele é um personagem ranzinza, ele é um personagem que, assim, cansou de conviver com as pessoas e, de repente, cai no colo dele a oportunidade, entre aspas, de ir para Marte, numa nave, ele sozinho, para fazer coisas lá, que, lendo, você vai descobrir o que é. Esse é um dos nossos protagonistas, na verdade, porque em outro núcleo a gente tem uma família que a gente conhece, paralelamente as histórias se passam ali, elas vão se cruzar em algum momento, e o momento eu vou dizer já já. Existe uma avó nessa casa e os dois netos. O pai dessas crianças, que é o filho dessa senhora, foi preso, aconteceu uma coisa, ele foi preso, mas dá para sair em algum momento, e, de repente, o astronauta está lá, viajando de boa, se comunicando com as pessoas, quando desliga o telefone, recebe uma ligação, e ele alô, quem é? É a velhinha. De repente, eles começam a construir uma relação e se envolver na vida um do outro, né, o astronauta com a vida dessa velhinha, dessa família, dessas crianças também, em grande parte, em quase maior parte, na verdade, que é muito bonito de se ver construído, né, gente? Que livro lindo! Ele é divertido e é muito bonito também, muito emocionante, muito tocante. Isso porque, além da questão das crianças estarem passando por seus problemas, não sei o quê, essa velhinha, ela está ficando com demência, né, ao longo do tempo, ao passar do tempo, ela vai esquecendo as coisas, ela está tendo alguns problemas, né, de lembrar das coisas, de lembrar de coisas triviais do dia a dia. E quem acaba tomando conta dessa família é a menina que só tem 15 anos, se eu não me engano, ou é 14, e o menino é ainda mais novo. Então eles não podem deixar que ninguém saiba da situação deles, porque senão eles têm medo, né, de que a assistência social venha e tire eles da avó, leve a avó para algum asilo, para cuidar dela, e eles fiquem sem ninguém. E, além disso, percam a casa antes do pai deles voltar para casa, né, já que ele está preso e está para sair em alguns meses, em algumas semanas. Aí pronto, a gente tem essas duas histórias se cruzando de uma maneira muito bonita, porque o personagem, Tom, o astronauta lá, ele é muito vida real, ele não é aquele personagem... Primeiro que ele não é nem, assim, astronauta de verdade. Calha dele estar numa situação de se tornar astronauta para fazer essa viagem. Então ele é muito desbocado, ele é debochado, ele é engraçado também, ele não é desrespeitoso em nenhum momento, mas ele é muito... é um personagem divertido demais de se acompanhar. E, ao mesmo tempo, a gente se encanta desde o começo por essa velhinha. Minha gente, ai, acompanhar essa história foi uma das coisas mais, assim, bonitas do mês que eu li esse livro. É um livro que eu dei quatro estrelas e é um livro de espaço, né, uma ficção científica que não é muito forte esse lado. É mais forte o lado do drama, o lado da relação das pessoas. Então, pra quem quer ler o livro de espaço, mas, às vezes, não tem paciência, não tem, né, saco pra se dedicar a tantas coisas científicas, termos técnicos e tudo mais, essa aqui é uma boa opção. Quando eu vi pela primeira vez essa capa, sem ter lido a sinopse, eu achei que era um livro de, tipo assim, autoajuda, que era um título que não era literal, que era um título mais metafórico, mas é um título literal. Ele foi pra Marte porque ele queria ficar sozinho, mas acaba que ele não consegue ficar só porque ele encontra essa família. E, além disso, né, além da relação dessa família com ele, a gente conhece muito do passado desse astronauta, o caminho que levou ele a chegar até ali, as relações que ele teve, a família dele, uma ex-esposa que ele tinha e tudo mais. Então, é muito legal ver essa construção do personagem e não ficar apenas ali naquele momento do espaço sem saber o que é que formou aquele personagem. Enfim, foi um livro que eu adorei ler, tava muito na vibe de ler livros de espaço porque eu tinha lido outro livro de espaço muito bom antes e esse aqui foi outro livro que se destacou no meu ano e quem quiser ler, fica aí a recomendação. Eu vou deixar aqui no box de descrição um link por onde você pode comprar esse livro e comprando por esse link vai me ajudar demais aqui no canal, tá? porque eu recebo uma comissão por cada venda realizada por esses links que ajuda a manutenção desse ambiente aqui. Não sei se dá pra ouvir, mas tem uma serra e, assim, um barulho imenso aqui do lado. Peraí, deixa eu só acabar esse vídeo bem rapidinho. No mais é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê já já aqui no Elefante Literário. Valeu!